Vamos mostrar, olha que coisa linda, hoje é o dia, eu vou perder o tempo, mas tem que mostrar. Um grupo de fotógrafos foi essa madrugada, madrugada da noite de Páscoa, de sábado para domingo, fazer fotos das cataratas do Iguaçu, com todo o equipamento bonito e tal, com câmeras fantásticas. Olhe as imagens que esses fotógrafos tiraram das cataratas do Iguaçu à noite. Olha o que está em cima, meus amigos, podem encher a tela. Isso chama-se Via Láctea. Cataratas do Iguaçu iluminadas com a Via Láctea em cima. Olha que esplendoroso, olha a humanidade observando a criação, olha o nosso universo, olha quantos milhões de planetas encobrem o nosso pequeno mundo. Gente, olha que foto maravilhosa, olha o que significa tudo isso para todos nós. Abram os olhos e vejam a noite, olha a Via Láctea, milhões e milhões de planetas nos encobrindo. Que maravilha, nós não estamos claros sozinhos no mundo de jeito nenhum. Muito bom, temos mais fotos, temos sim, geadas já em Santa Catarina. Lá vamos nós começar a registrar geadas. Lá em São Joaquim, geada nessa sexta-feira passada, sexta-feira da Semana Santa, 3 graus. E daqui a pouco vem mais frio no final da semana. Então vamos às informações de hoje, como é que está o dia de hoje, nas informações da Climatempo no ar. A umidade aumenta no sul do Brasil. Muitas áreas de instabilidade se espalham no oeste gaúcho, sudoeste do Paraná e chove a qualquer hora. Os ventos úmidos que sopram no mar espalham bastante nebulosidade, chuva entre o litoral de Santa Catarina e o Paraná. O tempo segue firme no interior catarinense, sul, centro e norte do Paraná. O ar seco atua em quase todo o estado de São Paulo, sul de Minas, no norte e noroeste da Bahia, sul e leste do Piauí, oeste de Pernambuco e oeste de Alagoas e Sergipe. Não chove. Já o sol aparece com chuva rápida nesta segunda-feira sobre o interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, no leste de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Na região norte do Brasil, quase todas as áreas têm períodos de sol, com pancadas de chuva com raios, que podem acontecer principalmente à tarde e à noite. O tempo fica mais estável, com chuva a qualquer hora no oeste do Acre, extremo oeste do Amazonas, em Roraima, leste e norte do Amapá. No centro-oeste, o tempo quente e úmido predomina e ocorrem pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, exceto no leste de Mato Grosso do Sul. Muito bem. O Silvio Adami, Silvio, você, puxa vida, é um dos criadores do programa, não está na lista. Meu, milhão de desculpas. Terminou o programa, seu nome volta para lá, porque, pelo amor de Deus. Ele está dizendo o seguinte, João Batista, manda esses esquerdistas trabalhar primeiro, para depois participar do programa. Isso daqui é Brasil. Muito que bem, o Artílis Vilela, dizendo o seguinte, volta aqui umas fotos lá da Via Láctea, não sabia que era tão bonito assim. Não só vai ficar no programa, como nós vamos subir as fotos separadas no nosso canal do YouTube, tá bom, Artílis? Também lá no Notícias Agrícolas. Então, você vai ter acesso a essas fotos com tranquilidade. Dito isso, vamos ver como é que está o satélite, mostrando como é que está o tempo e as chuvas no Brasil, se tiver, né? Porque, não, tem muita chuva. Nossa, tem muita chuva lá no Pará. Muita chuva no Pará. Tem chuva entrando no Mato Grosso. Essa tela aí está fora, hein, Davi? A gente não está pegando o Rio Grande do Sul, porque tem nuvens entrando no Paraná e também tem uns nuvens de chuvas em Minas Gerais. Precisamos equalizar essa foto novamente, mas antes, daqui a pouco a gente volta com ela, vamos mostrar o destaque do Notícias Agrícolas. Depois você enquadra melhor, Davi. Vamos mostrar o destaque do Notícias Agrícolas, que diz o seguinte, ó. A atualização do NOA, do Serviço de Meteorologia Norte-Americano, mostra corte das chuvas para a região sul do Brasil em abril. Entre os dias 5 e 13 de abril, chuvas acumuladas não vão ultrapassar os 20 milímetros em vários pontos da região sul. E a nossa preocupação mesmo é com as regiões plantio de safrinha. Por isso, toda atenção agora à evolução do tempo. Primeiramente, nós vamos mostrar o João Castro, mas primeiramente com o programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. É de amanhã para frente. De terça-feira, dia 6. Pode rodar, Davi? Olha aí, dia 6 está assim. Pode soltar. Pum, solta o barco. Soltou. Dia 6 é assim. Vem, está nublado no Paraná. Chuvas aqui no Rio de Janeiro, sul de Minas. No dia 8, veja a evolução. Aí abre, abre no dia 9 para o interior, para o centro do Brasil. A umidade fica lá no Mato Grosso e no Pará, na Amazônia também. Aí vem dia 11 uma frente. Aquela frente que vai bater no Rio Grande do Sul. E dia 12, portanto domingo, tem esse cenário. Com a maior parte da chuva indo para o mar. Lá do Uruguai bateu para o Uruguai. Mas tem uma frente que passa pelo Paraguai e vai chegar até nós. Mas eu estou parado até o dia 12, domingo. E olha, depois disso, vamos dizer assim, vamos aproveitar bem essa chuva, porque depois disso começa a estiagem mesmo. Então o João Castro tem detalhes dessa semana com a evolução das chuvas. João Castro, nos fale como vão ficar os próximos cinco dias. É com você. Estamos de volta, João Batista. Agora aqui para trazer aquela nossa análise de cinco dias. Então o nosso acumulado de precipitação a contar a partir de hoje, dia 5 de abril. Então os próximos cinco dias, essa chuva que ela vale, então, vai ser os valores previstos até o dia 9 de abril. Olha só, João, a tendência é que vai se formar uma frente fria já essa semana. Agora, a partir de hoje, lá no sul do Brasil, ela deve ajudar a organizar um corredor de umidade, que deve ficar posicionado mais aqui na região central. Por isso, nos próximos dias, essas são as regiões preferenciais de precipitação. Olha só, a chuva corta aqui desde o Espírito Santo, sul da Bahia, corta Minas Gerais, estado de Goiás e conecta lá no Mato Grosso. Então a tendência, essa chuva mais volumosa, os volumes devem chegar a 40 milímetros acumulados ao longo dos próximos dias. Especialmente aqui nessas áreas em vermelho, tá? As áreas em amarelo são precipitações mais leves ali, 10, 20 milímetros. No Nordeste deve ficar seco e no Sul deve ter chuva, só que mais irregular, João. Então, essas são as nossas informações aí, ó, nos próximos cinco dias. Obrigado. 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 Obrigado.